Eu li um comentário hoje pela manhã que ela foi no endocrinologista, ela foi no ginecologista, ela foi no geriatra. Vejam quantos profissionais vocês têm que ir para poder ajudar. Será que não tem que ter um profissional que vai fazer, que faz esse comando que eu digo para vocês sempre, esse profissional não existe, ok? Mas não deveria existir esse menopausologista aí, esse que cuida de você, que direciona você, se ele consegue te analisar como um todo, consegue ter parceiros que tenham o mesmo olhar, que tenham o mesmo ponto de vista e qual que é esse olhar te beneficiar.